O livro Outra Dose de Saudade é a segunda coletânea de uma obra que reúne poetas que versam sobre esse sentimento que mexe com muitas pessoas, a saudade. Nossa equipe foi conhecer essa produção literária. Outra vez fracassei no verbo amar, me obriguei com julgar o esquecer. Na passagem dos dias, o pensar acompanha outro verbo, o sofrer. Outra Dose de Saudade é o segundo livro de uma coleção que nós estamos organizando, reunião de dez poetas de todo o Brasil, falando desse sentimento que move os poetas, que é a saudade. Seja a saudade de amor, a saudade de um familiar, a saudade de um local, saudades das lembranças que a gente viveu ao longo da vida. Igualmente a um pobre passarinho que lamenta a prisão de uma gaiola, estou eu aqui preso e tão sozinho na prisão da saudade que me assola. Se a gente pode tirar algo bom dessa pandemia, é que as pessoas, apesar de estarem mais distantes, elas se conectaram mais através da internet. Foram diversas as lives, foram diversos saraus virtuais, e os poetas meio que fortaleceram esse elo, através dos grupos de WhatsApp, através de reuniões no Instagram, e isso permitiu, por exemplo, que um poeta de Brasília participasse conosco dessa coletânea. E ela, inclusive, nós tínhamos programado alguns saraus virtuais, alguns lançamentos virtuais, que só é possível, talvez se não fosse a pandemia, nós não teríamos despertado para isso. Saudade é o bom sentimento que te faz feliz também, ao relembrar os momentos, mas só os que te convêm. Eu falei sobre a saudade e suas faces, que eu remeti a saudade a várias épocas da minha vida, de amores, da infância, dos pais, de irmãos, de coisas do cotidiano, das brincadeiras, principalmente da infância. Saudade da concertina, berimbal do tamborim, do Oswaldo Montenegro ao som de um bandolim. Quem quiser adquirir o livro, o treinador de saudade pode fazer diretamente com os poetas, pelas redes sociais, pode ter o Monteiro, o Silvinha França, através da editora plural aqui de Campina Grande também lá, no Instagram, Facebook. Se eu sofrer frente ao meu, é diferente, pois seu choro não é de amor ausente, ele quer ter apenas liberdade. Já as lágrimas que caem do meu rosto, é por ter que sentir esse desgosto, dessa dor que chamamos de saudade. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma